Já era esperado e já existiam inúmeras suspeitas de que o Kenji ficaria do lado do seu pai, o Daniel. E isso daí só foi confirmado com o último trailer de Acampamento Jurássico, a quinta temporada. Mas quais os motivos, o porquê é que o Kenji trairia os seus amigos? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Ao assistir o trailer, a gente fica pensando no porquê e quais motivos levariam o Kenji a ficar do lado do seu pai. E é bem simples, eles são pai e filho, família e o vídeo acabou por aqui. Não, na verdade não tem só esse motivo. Mas quando a gente vê o Kenji falando do seu pai nas temporadas passadas, se eu não me engano, é entre a segunda ou talvez seria a terceira. Se vocês souberem, não esqueçam de deixar aqui nos comentários em quais das temporadas o Kenji leva os campistas para o grande apartamento que eles têm lá na ilha do Jurassic World. E lá a gente vê que o Kenji sente a ausência do Daniel, sim. E essa carência seria um fardo, um peso, na hora dele tomar a decisão de qual lado ele ficaria. Quem ele apoiaria? Os amigos que são recentes, se conhecem há cerca de seis, sete meses, ou o pai que é ausente, mas pelo menos diz que criou ele aí por alguns anos. Um outro motivo seria que em casa o Kenji tivesse uma educação bem mão de ferro, ao estilo militar. E assim, sempre sendo submisso ao seu pai, recebendo e acatando todas as ordens. A gente sabe que o Daniel controla uma gigantesca empresa. E ele deve levar essa forma de controle, essa forma ditatorial para dentro de casa, para a sua família. A gente vê, pelo menos eu tenho essa sensação, que além da ausência, carência do Kenji, ele tem um certo medo quando ele fala do pai dele. Ou seja, ele tem mais medo do Daniel do que de fato respeita a figura paterna. O terceiro e o mais provável motivo, pelo menos para esse grande final da série, Acampamento Jurássico, seria o pai do Kenji, o Daniel, estar mentindo e enganando o seu filho. A gente vê que o Kenji, pelo trailer, o Kenji acredita cegamente que o pai dele está sendo bonzinho, salvando os dinossauros, dando aos dinossauros uma vida melhor. E é lógico que ele não pode estar mais enganado, afinal ele é bem burro. Então ele vai precisar ser bem enganado aí pelo pai dele, até que ele descubra que ele está totalmente do lado errado. Mas sobre o Daniel estar tentando salvar os dinossauros é uma visão, um ângulo diferente. Ele até está, mas ele está tentando salvar esses dinossauros para ele mesmo. Afinal, através das experiências, ele pode vender tecnologia, vender as experiências para o mundo todo, se transformando num homem ainda mais rico. Ou vai ver, ele só está tentando dominar o mundo mesmo, fazendo várias armas através de dinossauros. Mas nem tudo está perdido e o Kenji parece que vai usar o pouquinho de cérebro que ele ainda tem e acabar voltando para o lado bom da força e se juntando novamente com os campistas. Deixando o terno engomadinho de lado e voltando a usar as suas roupas comuns, o que dá a entender ali que ele não só vai salvar a Brooklyn, deixando talvez esse casal ainda mais vivo, mas como também vai ajudar os campistas a saírem da ilha. Mas e vocês? Quais os motivos vocês acham que o Kenji teve para atrair os campistas e ficar do lado do Daniel? Não esqueçam de deixar tudo aqui nos comentários. E vai ter mais conteúdo de Acampamento Jurássico, já que esse é o grande final da série toda. Eu vou ficando por aqui. Falou, valeu e bye bye!